Boa tarde a todos. Hoje eu vou fazer a apresentação desse trabalho, onde eu fiz uma pesquisa observando a adequação dos repositórios institucionais das instituições públicas de ensino brasileiras às métricas da web. Então, assim, eu começo fazendo um breve histórico, não tem como não citar o marco do movimento de acesso aberto, que é a declaração de Budapeste, que declara que a meta é o acesso amplo à informação científica e tecnológica, sem restrições, tendo auto-arquivamento por meio dos repositórios institucionais, como a Via Verde, os periódicos de acesso aberto à Via Dourada. E o nosso foco aqui será a Via Verde, os repositórios institucionais, tendo a internet, a web, como as tecnologias que permitem, que permitiram que a gente avançasse nesse cenário. Ao longo dos primeiros dez anos desse movimento, as mudanças foram ocorrendo nos processos de comunicação científico, pelo uso das tecnologias de informação e comunicação, e ao comemorar dez anos desse movimento, essa declaração é reafirmada, esse compromisso é reafirmado, e são observadas novas indicações com relação aos arquivos, o acesso aberto à informação. Então, eu estou destacando aqui o ponto onde os líderes desse movimento indicam a diversidade do material, que no início tinha esse foco no artigo científico, e a ampliação do conteúdo desses repositórios, para dados, capítulos de livro, tese e dissertações, e também chamando a atenção para a necessidade de criação de novos indicadores que refletissem agora esse novo instrumento, onde é possível disponibilizar informação científica e tecnológica. Então, a gente tem aí um crescimento expressivo do volume de informação, as novas fontes de informação surgem, a partir daí novas modalidades de compartilhamento de informação científica e tecnológica, e a gente também começa a observar novas dinâmicas nessas relações, nesse processo de produção científica e tecnológica e disseminação dessas informações. Então, isso, de uma certa forma, cria a demanda por novos indicadores. A gente tem um novo ambiente, novas formas de trocar informação, e isso gera uma demanda por novos indicadores que permitam avaliar como se dão os processos de comunicação científica nesse novo cenário. Então, esses indicadores para a ciência é algo que permite que se faça avaliação desses processos de comunicação. A gente viu aqui na palestra inicial, que também é um motivador que impulsiona esse movimento, quando foi falado aqui da questão qual a dica que se daria, por exemplo, para que um pesquisador aderisse a esse movimento dos dados abertos, do acesso aberto, a avaliação, a possibilidade disso repercutir na sua carreira, na sua promoção. Então, ter indicadores e fazer a avaliação de todos esses processos que envolvem a comunicação científica, e científica é importante estar presente desde sempre. Além de colaborar também para a elaboração de políticas públicas para ciência e tecnologia. Então, do ponto de vista dos repositórios institucionais, ao longo desses 15 anos, a gente vê, a gente observa, por meio de vários mecanismos que nos permitem acompanhar isso, estudos que são realizados, o crescimento expressivo do número de repositórios, o crescimento do conteúdo desses repositórios, a diversidade de conteúdo que vem sendo estimulada nos últimos anos, e o objetivo, um dos objetivos principais disso, que era dar maior visibilidade à produção científica, informação científica e tecnológica. E o Saião destaca o papel político desse mecanismo, do repositório institucional, dos periódicos de acesso aberto, na garantia do amplo acesso à informação científica e tecnológica. Então, Shintako destaca que o repositório institucional, sendo um novo instrumento que faz parte de todos os processos de comunicação científica, imprimindo um novo formato, uma nova forma de produção e disseminação da informação, ele tem um grande potencial para ser uma fonte, para gerar indicadores para ciência e tecnologia. E ele estando no ambiente da web, ele sugere que a webometria seria uma métrica importante para o que melhor poderia ser utilizada para gerar indicadores nesse contexto. Eu destaco aqui também o trabalho de Reis, Espíndola e Amaral, que da mesma forma ressaltam o potencial do repositório como uma fonte para a elaboração de indicadores em ciência e tecnologia. Destaco a importância da visualização desses indicadores, de que forma ele vai ser apresentado para a comunidade. E esses recursos, eles já vêm sendo utilizados por várias bases de dados comerciais. Eles citam o exemplo da Web of Science e da Cielo. Então, visto isso, quais são as métricas da web que temos hoje, as principais, que a gente tem apresentado na literatura? Eu destaquei três métricas, que foi a webométrica, que ela tem como característica, ela gera indicadores para estudos quantitativos da informação, para observar o uso da informação na infraestrutura da web. E ela tem o link como principal elemento de estudo, quem oferece link a um determinado site, ou o site que oferece link a outro. Como subconjunto da webometria, Gouveia destaca a webimetria, que tem como principal observação as relações de acesso aos sites, a quantidade de acessos, de visitas, a origem dessas visitas, o percurso que o usuário faz dentro de um site quando o visita. E, por fim, a altimetria, que tem como principal olhar as redes sociais, não somente, mas o principal olhar, o de maior volume de dados, que tem como foco observar essas novas interações que acontecem com o usuário e o produtor da informação, nesse novo ambiente de compartilhamento e de manifestação de interesse por aquela produção. E temos já disponíveis várias ferramentas, iniciativas, que produzem indicadores a partir dessas métricas, eu estou representando aqui algumas, o ranking de repositórios institucionais, que faz uso de algumas dessas métricas para gerar indicadores e ranquear instituições de ensino, repositórios institucionais, e que recomenda, inclusive, alguns padrões para que sejam alcançados por essas ferramentas. Então, o objetivo do meu trabalho foi olhar para os repositórios institucionais das instituições públicas de ensino no Brasil e observar se eles estão se adequando, oferecendo recursos que permitam gerar dados, produzir indicadores voltados agora para o ambiente da web. Então, eu gerei a minha amostra observando o diretório Open Doar, que oferece dados sobre os repositórios institucionais no mundo. Eu extraí a amostra dos repositórios institucionais brasileiros e desses, das instituições públicas de ensino superior. Dei maior foco àqueles repositórios que tinham, no mínimo, artigos científicos, eu excluí dessa amostra as bases de tese e dissertações, que eu tinha o objetivo de observar aqueles repositórios que tinham, no mínimo, artigos científicos. Então, a minha amostra foi composta por 32 repositórios institucionais e, no dia da coleta, 30 estavam acessíveis. Três estavam desabilitados ou inacessíveis por algum problema de acesso. Então, o que eu observei em cada um desses sites, que eu fui, a cada um deles, observar a possibilidade ou a disponibilidade de elementos ali que pudessem colaborar para a produção de indicadores de métricas alternativas. Eu fui olhar a estrutura da URL do repositório, porque, quando a gente fala, por exemplo, de estudos webométricos, que tem o link como principal elemento de estudo, as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje, as principais ferramentas, elas têm uma estrutura da URL que é importante que obedeça um padrão para que essas ferramentas possam gerar resultados mais próximos possíveis da realidade. Se essa estrutura da URL fica algo muito grande, a gente começa a perder ali informações, ou tem informações pouco precisas quando a gente usa essas ferramentas. Então, eu fui olhar a estrutura da URL desses sites. Se esses sites dos repositórios disponibilizavam dados webmétricos, dados estatísticos de acesso ao site, número de downloads, visualização de documentos, a presença de indicadores de redes sociais, mais voltado para a questão altimétrica, como elementos que te permitissem alguma manifestação em redes sociais, como, por exemplo, Facebook, Twitter, enfim, e o uso de identificador persistente de objeto digital. E, assim, como resultado... Ai, o gráfico não saiu ali. Desculpa, tinha um gráfico ali que não... Acabou que não saiu. Dos 30 repositórios que eu observei, 28 utilizavam o The Space. 21% ou 70% da amostra tinham a URL no formato que é indicado, eu esqueci de comentar no início, que o ranking web de repositórios, ele é um projeto do Laboratório Cybermetric Laboratory da Espanha, que constituiu esse ranking e usa um dos elementos... Eles sugerem que o padrão da URL tenha um determinado padrão que eu observei nos sites onde eu fiz a pesquisa. E 70% desses sites atendiam a esse padrão. 24 repositórios institucionais disponibilizavam informações estatísticas sobre acesso ao seu objeto digital. Então, 80% da amostra tinham essa característica. E, nesse caso, essa informação... Desculpa, vou... Será que está difícil? O número de acesso, as principais informações que eram disponibilizadas eram o número de acesso, o número de downloads, a origem desses acessos. E, a partir desses dados, a gente pode extrair alguma informação de interesse em determinada área, em determinado autor. A gente pode tirar aí algumas indicações. Seguindo aqui, 28 sites de repositórios, ou cerca de 93% do total, usam sistema de identificação persistente de objeto digital. Isso é uma informação importante para análises, por exemplo, com altimétricas. E o principal sistema que é utilizado é o Randall System, que ele está presente no The Space, e como a maioria dos repositórios utilizam o The Space, ele acompanha essa questão. E somente nove repositórios institucionais disponibilizavam algum elemento que poderiam ser utilizados para uma análise altimétrica desse conteúdo. com maior foco para as redes sociais, Facebook e Twitter. Então, o que se consegue observar disso? A gente percebe que tem um movimento de adequação desses repositórios institucionais para essas novas métricas, porque, inclusive, isso é uma das indicações no manifesto, em comemoração aos 10 anos do movimento de acesso aberto, além da diversificação do conteúdo dos repositórios, também esse olhar para novas métricas, da geração de novos indicadores que permitam fazer esse estudo dos repositórios e dos processos que estão ali relacionados em relação às informações científicas e tecnológicas. Os indicadores que aparecem, que são utilizados em maior escala, são os webmétricos e webmétricos, os altimétricos ainda são bastante incipientes, com maior foco nas redes Facebook e Twitter. O uso do The Space, certamente, pelo que a gente vê aqui, está definindo isso, porque é o principal sistema que é utilizado e é importante a ampliação de estudos de recursos que permitam a utilização desses indicadores, que permitam que esses serviços possam se tornar, para que os repositórios institucionais possam se tornar uma fonte de informação e de geração de novos indicadores para a ciência e tecnologia. Essas são as referências. Obrigada. 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 Obrigada.